É a Grinca sua, neguinho! Respeito! Tô lá na rua, mas eu conheci de longe Levícia, Levícia Pra onde você vai com aquele moto a taxista? Quem não pode errar sou eu Pagou de vacilação? Não quer namorar? Termina a relação Vai tomar no c*** Pode ir embora com o boy Vou pegar sua amiga, chifre e trocador não dói Vou pegar sua colega, chifre e trocador não dói Vai Olha sua amiga rebolando, vem com o pai Desse jeito eu tô gostando Olha sua amiga rebolando, vem com o pai Desse jeito eu tô gostando Olha sua amiga rebolando, vem com o pai Desse jeito eu tô gostando Tu vem caixota Tu vai caixota Pode vir piranha ca xereca na pirota Tu vem cachorro, tu vai cachorro, pode vir pela minha caixa é branca na pera Tu vem cachorro, tu vai cachorro, pode vir pela minha caixa é branca na pera DJ Gordinho da VF, solta a putaria porra Solta a putaria porra Quem não pode errar sou eu, pagou de vacilação Não quer namorar, termina a relação Vai tomar no c***, pode ir embora com o boy Vou pegar sua amiga, chifre e trocar Donald boy Vou pegar sua colega, chifre e trocar Donald boy Vai Olha a sua amiga rebolando, vem com o pai Desse jeito eu tô gostando Tu vem caixota, tu vai caixota Pode vir piranha com a xereca na piroca Tu vem caixota, tu vai caixota Pode vir piranha com a xereca na piroca Tu vem caixota, tu vai caixota Pode vir piranha com a xereca na piroca DJ Gordinho da VF Solta putaria porra Solta putaria porra